Música Está em estudo no Congresso o projeto de lei que torna obrigatória a realização do teste do olhinho. Se aprovado, todo recém-nascido vai poder fazer o exame de graça da rede pública. Este teste permite a detecção precoce de doenças oftalmológicas importantes que podem levar até a cegueira. Agora, como ele é feito? É um exame que pode ser feito pelo próprio neonatologista e vai mostrar a transparência dos meios internos do olho. Se houver alteração na cor observada neste exame, o recém-nascido deverá ser encaminhado para o oftalmologista. Música Música Música